A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso